Foi por causa dessa parede do século XVI que o imóvel não foi demolido. A Casa Martim Afonso é um pedaço importante da história do Brasil. Era uma residência que pertenceu ao segundo barão de Piracicaba, Rafael Tobias de Guiar. Ela foi construída em 1995, ele falece em 1898, ela passa por vários donos, até que ela ia ser demolida em 1997. E por causa, principalmente, da importância histórica de uma parede que existe no fundo dela, que é do século XVI, ela foi preservada no governo do então prefeito Márcio França e transformada num espaço cultural, num museu da cidade, contando a história da cidade de São Vicente. O museu tem artefatos de mais de 500 anos e peças usadas pelos portugueses no tempo da colonização, além de objetos e figurinos usados nas encenações da fundação da Vila de São Vicente. A casa esteve fechada por muito tempo, mas foi revitalizada e está de portas abertas para o público. Com a construção de banheiros, com acessibilidade no equipamento também, então é uma marca importante para que estudantes, turistas e munícipes possam vir a esse espaço de cultura para conhecer um pouco mais da história de Martim Afonso e, consequentemente, a história do Brasil e a história da primeira cidade. A casa fica na Praça 22 de Janeiro, esquina com a rua Martim Afonso. Abre de terça a sábado, das nove da manhã às cinco da tarde. E a entrada é gratuita.